O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barba, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu, sendo menino Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barba, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Amém 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 Amém